O Palmeiras começa com o Marcos, o goleiro número 12, hoje com uma linha de 4 atrás, com o Figueirua na lateral direita 77, Danilo 23 e Maurício Santos 33 são os zagueiros de área, Pablo Armeiro 6 é o lateral pela esquerda, no meio campo Souza 21, Edmilson 3, Sandro Silva 2 e o Diego Souza 7. No ataque Obina 28 e Ortigosa número 30, este o Palmeiras de Muricy Ramalho, no banco o Palmeiras tem o Bruno para o gol, tem o Pierre, Marcão, Wendel, Marquinhos, David Sacone, Robert, todo mundo já devidamente acomodado. Dirigido Interi... O Palmeiras... Amém. 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 Está aí o Armeiro jogando a bola lá para dentro do Dario. Olha o desvio errado do Igor. Chegou o Durval. Banderia está pegando impedimento ali do Ortigosa. Agora não sei se essa bola não veio do jogador do Esporte. Na dividida ali do Obina com o Durval, fiquei em dúvida se... Acho que é o Bina mesmo que ajeitou com o peito ali, né? E aí, apesar da furada ali do Ortigoso, o árbitro já tinha dado a posição irregular do camisa número 30 do Palmeiras. Foi empurrado ali, não foi? O árbitro disse que não, mandou seguir. O Wilson fica com a bola. Dividiu o Souza, levou a melhor. Tenta arrancar por ali o Danilo. Vai embora o vogueiro. Tentativa pelo meio com o Ortigoso. Essa falta. Falta do César. Quando o Ortigoso ameaçou correr para o lançamento feito pelo zagueiro Danilo, os dois foram para o chão. A trinta deu que houve um abração ali do César. Falta para o Palmeiras. E a torcida já fica na expectativa de um tiro direto. Aí o técnico Levi Gomes. Diego Souza ajeitou, mas o Figueroa também está por ali. Diego nessas faltas um pouquinho ali pela intermediária, um pouco mais da frente. Ele tem dado pancada, né? Figueroa talvez mais no jeito. Barreira colocada imensa, porque tem palmeirenses e jogadores do esporte ali na barreira também. O Magrão ajeitou. Está autorizada a cobrança. Quem é que vem? Figueroa ou o Diego? É o Diego que vem. Pé direito! O foguete do Diego Souza. PFC 100% futebol. É o seguinte, o cara que está na barreira para colocar a cabecinha na frente dessa bola tem que ser macho. O curioso é que o Durval, que a bola foi na cabeça dele, ele não teve a preocupação de cabecear. Ele tirou porque vem muito forte, machuca. Sobrou para um colega de rádio que fica lá atrás do gol. Não teve a mesma agilidade. Está aí o Souza. Toca ali pelo meio com o Edmilson. A inversão do lado da jogada. O Figueroa tem um corredor para descer aqui pela direita. Joga por dentro. Tentou devolver ali o Sandro Silva. Devolveu. Errado deu de presente para o Dutra, que saiu meio na fogueira ali com o Moacir. Quase robina tomou dele. Helder Granja consegue evitar a saída da bola, mas dá de presente ali para o Armeiro. Palmeiras tenta pressionar no começo para o Ortigosa. Posição legal. Robina pede na área o cruzamento. Saiu, mas o Moacir estava na frente e desviou. Computando todas as competições em toda a história. 47 jogos. Palmeiras 25 vitórias. Esporte 13 vitórias. E ainda tivemos 9 empates. Figueroa foi lá para o lado esquerdo para cobrar. Palmeiras trouxe os zagueiros para dentro da grande área. Lá vem a bola ali na marca do pênalti. Subiu o Bina. Desviou. A bola fica por ali. Furou o Wilson. Olha a sobra. Dois mil. Sortigosa. Escorregou. Estava livre na pequena área. Dois metros do gol. Na hora de chutar ele patinou. Caiu sentado. E não deu em bola o Ortigosa. Na sequência o Abdo pegou uma falta aí do Souza. Parado o jogo aqui na intermediária. Esporte tenta bater rápido. Dutra. Bom lançamento para o Arce. Aqui pelo lado esquerdo. Encara a marcação do Danilo. Pedalou o Arce. Foi para cima. Adiantou demais a bola. Deu chance para a checada do Edmilson. Edmilson tenta atirar. Está aí o Ortigosa de novo. Dividiu com ele o Dorval. Levou melhor o Dorval. E o Abdo manda seguir tudo isso aí. Bola do Figueroa para o Ortigosa. Sobina pede no meio. Lançamento para ele. Dividiu o César. A bola escapa. Chegou para o Diego Souza. Tentou mais um drible. Foi desarmado para o Arce. Mas o Diego podia ter entrado batendo de primeira. Tentou mais um drible. Ele perdeu a bola. O lateral do Esporte aqui pelo lado esquerdo. O torcedor do Palmeiras grita. Vibra. Você curte. Por enquanto vai jogando junto a torcida do Palmeiras. É o Helder Granja mais pelo meio agora. Deixa ali com o Zé Antônio. Deixa o Moacir. Tem espaço para tentar avançar um pouco mais. Deixou de lado ali com o Wilson. Wilson arriscou de perna à esquerda. A bola desviou. Volta para o Dutra. Lá vem cruzamento para dentro. Daria Armeiro não tirou. Bola ficou com o Moacir. Tentou o drible. Daria Armeiro não conserta. Põe a bola para fora. Outra vez o Moacir trabalhando ali pela meia-direita. Zé Antônio. Travou bem. Tem mais ao lado esquerdo aqui o Dutra. Pode até bater. E adiantou demais a bola. Deu chance para a chegada do Sandro Silva. Sandro Silva rola ali pelo meio com o Figueroa. Agora o Souza. Tem o Armeiro lá na esquerda. Ele preferiu prender. E começa atrás com o Danilo. Figueroa. Busca a jogada mais à frente. Mais profunda com o Ortigosa. Partiu o Sandro Silva. Ortigosa preferiu o drible. Tocou para o Obina. Girou. Rasga de qualquer maneira. O César tira dali. É lateral para o Palmeiras. Não. Deu o último toque do jogador do Palmeiras. Eu achei que quando o jogador do Palmeiras tocou a bola aqui. Ela já tinha saído. Achei que o lateral seria para o Palmeiras. O Bandeirinha entendeu que não. O assistente número um, Fabrício Vilarinho Silva. Deu o posse de bola para o Sport aqui do lado esquerdo. A reclamação aqui no banco, Milton, é porque até o Arce já tocou com a bola fora de campo. Mais um lateral para o Sport. Agora um pouco mais à frente. Você vê o Muricy Ramalho já muito agitado, muito tenso ali no banco. Gritando, gesticulando. Ao estilo Muricy Ramalho. Recebe ali o Dutra. Dentro da jogada pelo meio. E o Arce chegou rasgando, tirando dali o Danilo. Olha o Sandro Silva. Tirou mal, né? De presente ali para o Helder Granja. Bola lançada lá na ponta direita para o Arce. Tentou cruzar. Souza foi com ele. Caíram os dois. Moacir ficou com a sobra. Segue o jogo. Cai o Helder Granja. Pode até bater. Caiu na esquerda. Tentou se intrometer na área grande. Finta falta em cima dele. Falta cometida ali pelo Danilo. Uma falta muito perigosa. Há um passinho, dois passinhos ali da risca da grande área. Você está revendo aí o lance. Foi falta de lá. Foi falta. O Souza não conseguiu tirar a bola. O Danilo chegou ali para garantir. Falta bem marcada. O seu dono Palmeiras vai cantando, vai gritando, vai fazendo a sua parte aqui no palestra. Você tem a imagem lá de trás do gol do Marcos. De onde a bola vai sendo colocada, bem ali pela meia direita, né? E a barreira que vai sendo formada para proteger o canto esquerdo do Marcos. Helder Granja e o Adriano Pimenta são os encarregados ali. Um pouco mais atrás também tem o José Antônio. Partiu Helder Granja, deixou a bola na barreira. O Sport vai tentar recuperar aqui com o Dutra. Aí lançou muito forte. Será que vai dar para o Maci? Não vai dar. PFC 100% Futebol. Wagner Vilaron, 10 minutos de jogo, 0 a 0, Palmeiras e Sport. Puto, nesses primeiros 10 minutos, o Palmeiras pode reclamar de várias coisas, mas não pode dizer que o Sport só veio retrancadinho ali, fechadinho, esperando para contra-atacar. O Sport está indo para cima. É verdade, não tem aquela organização toda, taticamente, na saída de bola. Explora mais as laterais, principalmente com o Helder Granja, que está voltando a equipe ali pelo lado direito. Já o Palmeiras faz uma movimentação muito interessante. O Ortigosa joga muito pelos lados, atrai a marcação e tenta com isso dar espaço para o Diego Souza, que se movimenta ali ao lado do Sandro Silva no meio. O Diego Souza está aparecendo um pouquinho melhor no jogo de hoje. Está aí o toque de bola do Sport aqui para o lado esquerdo, o Dutra chama o Wilson, o Wilson vem pegar aqui pela ponta, traz pelo meio de novo, rola a bola mais à frente. Está aí o Pimenta, Adriano Pimenta, tentou devolver no Dutra, a bola passou o Wilson, grande toque para o Dutra, chegou no fundo, olha o cruzamento, toque! Gol do Sport! Arce! Numa jogada muito bem construída pelo Sport, a tabelinha pelo lado esquerdo, Dutra, o Wilson, Dutra foi no fundo, vem de novo. Cruzamento, a furada do zagueiro ali no meio da área, que passou da linha da bola, e aí o Arce sozinho, né? Só para desviar e abrir o placar do Palestra Itália, na marca de 12 minutos, Almeida 0, Sport 1, Wagner Vinalon. É dito e feito, né Milton? A gente brincava dizendo que o Sport estava indo para cima, de fato não era brincadeira, era sério, o Sport veio para jogar o futebol mais aberto, explorando bem as laterais do campo. É dito e feito, o Sport fez uma bela jogada ali, a defesa do Palmeiras ficou meio que assistindo, méritos do Sport que conseguiu fazer uma boa produção de passos, vai lá Milton. Aí o Edmilson, tocou para o Figueroa aqui na direita, volta com o Edmilson, tem chegando de trás o Souza, tentou partir para cima ali do Moacir, para lá, para cá, não encontrou o espaço. Outra vez o Edmilson, busca a jogada ali com o Figueroa, toque para dentro da área, buscando o Ortigosa, será que vai dar? Conseguiu chegar, está legal o lance, chega rasgando ali o Dutra, põe para fora. Só para completar, Milton, interessante agora analisar como que o conjunto, time, torcida do Palmeiras vai reagir a esse gol, pelo menos da parte da torcida por enquanto é de apoio. O Muricy já chamou o Edmilson, deu uma bronca no jogador e fez até um sinal com os dedos, enfim, o erro da marcação no momento do gol. Aí o Sandro Silva, último toque ali, o Pimenta, o Palmeiras tem lateral que o Figueroa bate, o Ortigosa fica preso ali na marcação, o César e só tiro de meta para a equipe do Sport. Milton, e foi o gol de número 4 do Arce no Campeonato Brasileiro, boliviano, 24 anos, o Arce. Se o Sport for rebaixado, e tudo indica que será, vai fazer o bi-rebaixamento, né? Estava no Corinthians em 2007, é aquela história do cara que está no lugar errado e na hora errada, né? Que fácil, Eduardo, o Sport aqui, se não ganhar o jogo aqui hoje no palestra, está rebaixado, né? Independentemente do que aconteça nos outros jogos no final de semana. Se ele ganhar o jogo aqui do Palmeiras, no final de semana, mesmo assim, ele ainda pode ser rebaixado se Botafogo e Curitiba vencerem ou empatarem, né? Que empatar ainda não é matemático, mas o Sport teria que tirar um saldo de gols aí de 30 gols, enfim, uma coisa meio maluca. Então, ganhar hoje aqui, ainda torcer no final de semana para Curitiba e Botafogo perderem, ganhar nas outras três rodadas e torcer para Botafogo, Curitiba, Santo André, enfim, o mundo continuar perdendo, né? Por isso que o próprio Sport já trabalha com o rebaixamento. Olha o toque ali do Diego Souza, o Bina não conseguiu dominar, chega rasgando ali o Hélder Granja. Bola cai com o Dutra aqui pelo lado esquerdo. Já já marca de 15 minutos, este é o Zé Antônio. Hélder Granja, deixou ali com o Moacir. Vai saindo o Igor, lá pelo lado direito. A tentativa da virada de jogo para o Wilson, o Wilson ajeitou ali no peito. Mais atrás para o Pimenta, Adriano Pimenta. Chega de trás o Dutra. Encara ali o Sandro Silva, cortou, foi para o chão, o juiz não estava em cima do lance, falou, segue o gol. E aí o lançamento do Souza para a corrida do Ortigosa, chega primeiro o Durval. Toca de cabeça. E aí o Zé Antônio, foi nada, né? Bandeirinha não deu nada de falta, aí o Zé Antônio segurou a bola com a mão quando ela estava no chão. Aí o Bandeirinha marcou falta para a Palmeiras. Zé Antônio caiu achando que o juiz ia dar empurrão, o juiz não deu. Aí ele segurou a mão com a bola, a bola com a mão, aí o juiz marcou a falta. Agora o Diego Souza tentou bater, o juiz disse que estava fora do lugar, vai mandar bater de novo. E lá vem o Figueroa. Também importante nas bolas paradas. Você vê ali gritando muito o Muricy, você viu atrás do Muricy ali no banco o Pierre, né? Está voltando. Pela segunda vez fica no banco aí com esse time do Palmeiras. Autorizada a cobrança, lá vem Figueroa. Bola para dentro da área, subiu. Tirou dali o Zé Antônio. Figueroa divide com o Dutra, ganha na primeira. Na segunda o Adriano Pimenta estava ali na sobra. O Sport vai tentar arrancar no contra-ataque. Arce parte pela esquerda, o Wilson vai pelo meio livre. Chegou o Wilson, dividiu com o Armeiro, ganhou. Vem o Marcos, bateu por cobertura. Gol do Sport. O Wilson na marca de 16 minutos. Um contra-ataque espetacular. Estava todo desarrumado o time do Palmeiras. Lançamento para o Wilson. Olha o Wilson. Parecia o Robson Cruz, o é, né? Completamente sozinho. E aí teve calma, tirou o Armeiro, viu que o Marcos estava saindo. E solo! Na marca de 16 minutos. Vai se transformando num pesadelo o jogo. Sport 2, Palmeiras 0. Vilaron? É, um contra-ataque que o Wilson apareceu muito bem ali no meio da zaga do Palmeiras. A gente percebe na hora da finalização, Marcos, Armeiro, todo mundo ali confuso, batendo cabeça. A facilidade com que o Wilson passou pelo Armeiro acaba chamando atenção. A gente percebe que o Palmeiras não reagiu bem ao primeiro gol, Milton. E agora a torcida começa a pedir o pé. Faz o lançamento aqui para a direita. Vai chegar o Figueiru. A cruzamento no ar, o desvio. O Bina não pega. Olha a sobra. Do Armeiro. Pode até bater. Tenta o lançamento para dentro da área. Subiu para tirar o Durval. Do outro lado pega ali o Hélder Granja. Faz a finta no Souza. Dividiu e ganhou na bola o Sandro Silva. Daí para o Bina. Tentou o passe para o Diego. Me parecia impedido. E o Bandeirinha está marcando o impedimento do Diego Souza. E foi o gol de número oito do Wilson no Campeonato Brasileiro. O artilheiro do esporte na competição. O jogador revelado pelo Corinthians. Esse ano o Wilson já marcou dois gols no Palmeiras. Ambos pela Taça Libertadores da América. No empate de um a um aqui em São Paulo. E na vitória do esporte no Recife. No primeiro gol o Muricy até chamou o Edmilson. Deu uma bronca. Corrigiu o posicionamento. Agora no segundo gol não disse nada o Muricy. Está ali de pé no banco. Mas não disse nada. Tira lá de trás de cabeça o Danilo. Bola vai sobrar para o Hélder Granja. Que começa tudo ali atrás com o Igor. Igor tentou o lançamento para o Moacir. Ele com o Sandro Silva. Ganhou fácil do Sandro Silva. Vai embora o Moacir. Foi para cima do Danilo. Ganhou o lance na hora de cruzar. O bate e rebate. É tiro de meta para o Palmeiras. O PFC 100% Futebol. O sedão do Palmeiras reage positivamente por enquanto. Está cantando o hino. Está incentivando. Está por enquanto abraçado com o time. Apesar desse começo trágico do Palmeiras aqui na palestra. O lateral será do Esporte aqui pelo lado esquerdo. Está aí o Arce. Tentou aplicar um chapéu ali. Foi desarmado. Tira lá de trás o Figueroa. Recupera o Esporte. Agora vai voltar com o Durval aqui atrás. Este é o Zé Antônio. O Zé Antônio chama para jogar ali o Igor. Do Igor para o Moacir. Vai saindo o time do Esporte. Bola para o Helder Granja. Boa devolução. Moacir. Com ele o Sandro Silva. Dividiu. Ganhou a sobra do armeiro. Consegue tirar lá de trás. Busca o Ortigosa. Foi bem o Ortigosa. Conseguiu dominar e arrancar. Tem espaço. O Bina abre para o lado esquerdo. Ele volta com o Diego Souza. O Figueroa está aqui na ponta direita. Pedalou. Passou pelo Zé Antônio. Abriu espaço. Vai tentar mais um drible. Aí perdeu a bola. Armeiro recupera. Toca aqui na direita. Figueroa. Outra vez o Armeiro. Vem mais atrás ali pedindo o Sandro Silva. Bola rolada para ele. Chegou tocando para dentro da área. Tira de cabeça o César. Aí o Zé Antônio. Olha o contra-ataque de novo. E aí o Zé Antônio deixou o braço ali. Cometeu a infração do zagueiro Maurício. O jogo está parado aqui no campo de defesa do esporte. Lembrando que no primeiro turno o Palmeiras ganhou jogando lá em Recife. 1 a 0 gol contra do Bruno Teles. Jogo no dia 1º de agosto. Você viu ali a expressão do Muricy Ramalho. Lançamento completamente errado do esporte. A bola para ali. Na zaga com o Danilo. Passamos já da marca de 20 minutos. 2 a 0 o esporte. Arce e Wilson fizeram os gols. Em apenas 16 minutos. Aí o Figueroa. Tocou por dentro. Bortigosa. Souza. Mais a esquerda. Chega no apoio ali. O zagueiro Maurício. O esporte está inteiro atrás. Fica só o Arce lá no meio campo. Um contra-ataque. Sandro Silva. Rola de novo para a meia esquerda. Armeiro. Melhor ainda lá para o Maurício. O zagueiro já como lateral. Lá vem cruzamento. O César foi para dividir. Ganhou ali do Obina. Ela sai para o lado direito ali. Para o Igor que tenta o lançamento longo. Mas vai ficar fácil ali para o domínio do Danilo. Carlos Sereto já informou. O esporte é o único time do Campeonato Brasileiro. Que ainda não ganhou como visitante. Aí a bola lançada à frente. Chega ali o Durval na cobertura. Foram seis empates e onze derrotas em dezessete jogos. São doze por cento apenas de aproveitamento. Fora de casa. É o pior aproveitamento do campeonato. Como visitante. Aí o lançamento de Sandra Silva. A posição é legal e tem muito espaço. Olhou lá para o meio da área. Lá vem cruzamento. Tinha de cabeça alivia o César. A bola vai ficar ali. Do lado esquerdo com o armeiro. Ele vai encarar o Helder Granja. Preferiu o cruzamento na área. Rebateu o Mauser Antônio. Olha a sobra. Sandro Silva. O Juiz está marcando uma falta ali. Marcau uma falta do Souza. Mas o Souza e o Sandro Silva estavam sozinhos ali. Será que foi um deixa? Talvez tenha sido um deixa, né? O que o Sandro Silva tem ouvido ali. Porque os dois estavam sozinhos no lance. O jogador fazer falta no próprio time é meio esquisito. Deve ter sido um deixa ali do Souza. Outro lançamento muito comprido para o Arce, que corre muito, mas nem tanto. Milton, até para o nosso amigo que está em casa assistindo a partida entender, né? Esse deixa é quando o jogador tenta ludibriar o outro, né? E outra palavra que os árbitros também não permitem é o é minha. Se falasse as duas palavras, ele marca a falta. Vai chegando ali o Figueroa. Tem o Souza aqui mais à direita, mais atrás o Danilo. O time do esporte fica com todo mundo atrás da linha intermediária. E só o Arce ali flutuando no meio do campo. Vai pegar uma bola espirrada ali e um contra-ataque. O Palmeiras está inteiro dentro do campo de ataque. Só o Marcos que não. Outra vez o Edmilson adiantou demais a bola. O César vai chegar para fazer o corte. PFC 100% futebol. O torcedor gostou, né? O Marcão foi lá, pegou a bola, bateu lá atrás e falou Vamos, Jô! E lá vem o Palmeiras. Tentando sair lá pelo lado esquerdo. O torcedor continua apoiando, continua gritando. Lançamento para o Obina lá pelo lado esquerdo. Vai tentar chegar no fundo. A bola saiu. Apenas tiro de meta para o esporte. E parece, Vilarão, que o Palmeiras... Evidentemente que o time já entrou em campo tenso, né? Pelos últimos acontecimentos, pelas reclamações, pelas arbitragens. E toma dois gols com 16 minutos de jogo. A coisa fica muito pior. E aí os jogadores, alguns, né? Estão tentando decidir o jogo sozinho, né? É o cenário, o pior cenário dos pesadelos do palmeirense, Milton. Mas é num momento como esse, independentemente das orientações que o Munici dê ali do banco, que o Palmeiras precisa da experiência de um Marcos, de um Edmilson. Da experiência do talento do Diego Souza. Para tentar, ao máximo possível, tranquilizar a equipe. O Palmeiras está muito cedo para começar com essa história de jogar a bola na área a todo momento. Tentar o Obina, o Ortigosa. O Palmeiras começou, assim, sinuando bem pelas laterais, pela movimentação pelo meio. É bem verdade que o esporte agora está mais fechadinho. Mas tem que manter isso. Tem que manter o toque de bola. Está aí o Souza rolando de novo por dentro com o Obina. Ele se enroscou ali com o Igor. A bola sobrou para o Armeiro. Tentou para dentro o Dario. O Ortigosa ajeitou. Chegou o Obina. Resga antes que ele. O César tira dali. O lateral para o Palmeiras. Esporte que não venceu nas últimas quatro rodadas, né? Desde a vitória sobre o Corinthians por 2x0. Empatou com o Havaí e Curitiba e perdeu para a Náutica e o Cruzeiro nas duas últimas rodadas. Aí o Figueroa. Ameaçou cruzar. Fica bloqueado ali pelo Dutra. Outro toque errado. De presente ali para o Pimenta. Claramente o time do Palmeiras está desestabilizado emocionalmente, né? Não é para menos. Acho que a sensação que dá é que se o técnico de futebol pudesse pedir um tempo, como é no basquete ou no vôlei, o Maurício impediria nesse momento. Dá um tempo aí de uma meia hora. Para eu acalmar esses caras aqui. Aí o Moacir. Aqui na esquerda, Dutra. Chega para fazer o corte ali o Danilo. Souza para trás com Edmilson. Com dez passes errados já do Palmeiras contra seis do esporte. E lá vai Maurício. Arrancando lá pelo lado esquerdo. Vai se aprofundando. Chegou na lateral de área. Helder Granja bateu na bola. Escanteio para o Palmeiras. No último cinco. O Palmeiras somou só cinco dos últimos 21 pontos que disputou, né? Ele tinha uma frente ali de seis, sete pontos na frente da tabela. Hoje ele está um ponto atrás, né? Se explica aí pelo mau desempenho nas últimas sete partidas que disputou. Lá vem o cruzamento. Bola fechada do Figueiru. Saiu o Magrão. Saiu derrubando tudo ali o Magrão. Com um strike. O esporte tenta organizar a sua saída de bola aqui pelo lado esquerdo. Este é o César. Bola ali por dentro com o Wilson. Já deixou o Figueiru para trás. Evitou ali o armeiro. Fez a bola chegar no Dutra. O Pimenta está aberto aqui na ponta. Wilson. Moacir. Helder Granja está lá na direita desesperado levantando o Baras pedindo a bola. O esporte preferiu jogar pelo meio. Deu chance para a chegada do Edmilson. Outra vez o corte do César. Dutra. LeAntônio. César. LeAntônio toca para o lado esquerdo. Sai trabalhando a bola por ali. Igor. E a torcida volta a gritar Pierre, Pierre, Pierre aqui no palestra. Acho que muito mais a função do Pierre no time. Eles querem é a garra do Pierre no time. Deve ser um pouco isso. Arce. Olha o Helder Granja. Não está jogando essa bola para isso. Menos, hein? Pouquinho menos, por favor. Aliás, ele não está jogando essa bola há muito tempo. Tanto é que foi afastado do time do esporte pelo Pérez Chambusca, que era o técnico do time, até a derrota para o Cruzeiro, quando pediu da emissão. Pegou o boné e foi embora. Zé Antônio recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo. Olha a arrancada aqui do Ortigosa. Acabou caindo sozinho. Perdeu a bola. O esporte já retoma. Portanto, Zé Antônio, número 37. O primeiro cartão amarelo do jogo é para o esporte. Está aí o Moacir. Chama lá na direita o Igor. Helder Granja. Pressionado ali pelo Diego Souza. Perdeu a bola. Está aí o Diego. Tem por dentro pedindo ali o Obina. Vai trazendo o Diego. Recebe o Obina. Tem aqui na direita o Figueirua. Mais atrás, chegando para o apoio, o zagueiro Danilo. Danilo levantou para a área. Tira de cabeça o Durval. Recupera o Edmilson. O Palmeiras tenta pressionar. Tenta empurrar o esporte para trás. Souza. Sandro Silva. Outra vez o Figueirua. Boa bola para o Souza. Posição legal. Chegou no fundo. Lá vem cruzamento. Tira o Moacir. Põe para fora. Mais um escanteio para o Palmeiras. Você rever aí como chegava o Moacir ali no meio do caminho, né? Porque a bola ia passando em direção ao Ortigosa. Os zagueiros do Palmeiras estão lá dentro da área mais uma vez. Lá vem Figueirua. Bateu mal, né? Bateu ali na primeira trave e facilitou a vida do Zé Antônio. É outra. Tem outra chance, hein, Figueirua? Lá vem a bola de novo. Alta na marca do pênalti. Subiu. Bim! Meteu a bola para fora. PFC 100% Futebol. Quem mora fora do Brasil pode matar as saudades do país assistindo ao canal. PFC é a melhor cobertura dos jogos das séries A e B do Brasileirão. Consulte o site www.pfc.tv Você viu ali o Diego Souza se estranhando ali, empurrando, sendo empurrado. E lá vem o Sport arrancando pela direita. Moacir foi para dentro da área. Bateu cruzado. Marcos chegou a tocar na bola. Bandeirinha deu o escanteio. Juiz deu o tiro de meta. Eu achei que o Marcos chegou a tocar nessa bola. Bandeirinha do lado de lá. O número 2. Vamos ver de novo o lance aí por trás da chegada do Moacir. Bandeirinha chegou. Olha lá. Um desviozinho, né? Mas a facilidade com que o Sport chega ali na cara do Marcos é impressionante. A gente acompanhou essa bola. Não foi nem um contra-ataque. Foi uma jogada articulada. Toda a defesa do Palmeiras com o peito virado para o gol, correndo atrás do jogador do Sport. Esse posicionamento da zaga do Palmeiras está muito complicado. E agora cartão amarelo para o Souza. Que pegou ali o Zé Antônio. Lá vem a virada de bola lá para o lado direito. Helder Granja. Tem o Moacir mais atrás. Tem o Wilson pelo meio. Ele preferiu para dentro da área. Arce dominou. Está de frente ali com o Maurício. Tentou para trás. Para o Wilson. Chegou o Figueiru. Atirou. Zé Antônio repõe. Lá vem o Dutra. Outra vez o Wilson aqui na esquerda. Por dentro. Pimenta. Wilson lançou lá para dentro da área. Buscou ar. Se a bola passou. Foi embora. Sem maiores dificuldades. A história do Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão. Palmeiras e Esporte já jogaram dez vezes em São Paulo. Capital. Seis vitórias do Palmeiras. Um empate. Três vitórias do Esporte no Campeonato Brasileiro. Aí o Figueiroa. Você reviu ali o gol. Enquanto o Diego Souza toca a bola aqui no meio. Edmilson. Lá para o lado esquerdo o Figueiroa. Tem o Maurício passando. Ele prefere trazer pelo meio. Diego Souza. Prende a bola. Gira. Procura alguém. Todo mundo marcado. Tenta o passe em direção ao Figueiroa. Dividiu com ele ali o Dutra. O árbitro deu falta do Dutra. Falta sobre o Figueiroa. Mais uma chance aí para o Palmeiras jogar a bola para dentro da área. Vamos chegando a marca de 32 minutos. O Magrão gritando, orientando a barreira. Figueiroa sempre é o homem da bola parada. O torcedor do Palmeiras pula, canta. Não perde a esperança. E lá vem a cobrança do Figueiroa. Autorizado. Lá vem a bola para o meio. Dário desvio do Danilo. A bola foi para fora. PFC 100% Futebol. Aí o Magrão devolver a bola para o jogo. Já já marca de 33 minutos. Primeiro tempo aqui no Palastra Itália. 2 a 0 Esporte. O Arce fez o primeiro. O Wilson fez o segundo. Igor um tanto quanto assustado. Chutou essa bola para a lateral. Embora estivesse sozinho ali no lance. Figueiroa bate rapidinho. Chega de trás o Sandro Silva. Diego Souza pede lá na área. Vem cruzamento. Magrão. Deu um soco. Tirou dali. E o Armeiro pega a sobra. Olhou de novo para dentro da área. Não precisa pensar um pouquinho também, né? Estavam claramente avançados ali o Figueiroa e o Obina. Completamente impedidos. E mesmo assim o Armeiro lançou. Olha o Dutra. Está atropelado ali pelo Sandro Silva. O jogo está parado com mais uma falta. Está bem observado, Milton. Palmeiras em situações como essa de intranquilidade, de ansiedade. Parece uma equipe condicionada. Pega a bola e joga na área. E lá vem o Esporte de novo. O Helder Granja pela direita. Tentou lançar para a área. A bola bateu ali no Armeiro. Completou o Edmilson. Não tira. O AC rasgou ali na dividida com o Sandro. O árbitro interpretou como um jogo perigoso. Pé muito alto ali. Tira o livre indireto que o Palmeiras já bateu. Aí o Diego Souza busca o Ortigosa. Não é falta, né? A entrada do Durval ali. Pegando o Ortigosa. Depois você assiste no canal PFC os comentários de toda a nossa equipe. O Bina ficou olhando ali, pedindo uma falta. O Hábito disse que não foi nada. O Esporte sai trabalhando. Milton, e o amigo ligado no PFC deve pensar. Pô, mas qual o problema de jogar a bola na área? Não é uma alternativa? Sem dúvida nenhuma. Não é que não deve jogar a bola na área. Não deve fazer só isso. Porque você se torna uma equipe previsível. Tem que diminuir espaço. Tentar o toque de bola também. Olha o Ortigosa arrancando. Arriscou direto! Que pancada do Ortigosa. Resolveu o chutado e fora da área. E quase acertou o Alves. Veja de novo, ó. A bola chega a pegar na trave. Tirou uma quina ali da trave esquerda do Magrão nesse chute de longe do Ortigosa. Para desespero dele e do torcedor do Palmeiras. Mas era o que você dizia, Ana Vila. Arriscou um tiro de longe, uma jogada de fundo, né? Não só cruzar a bola na área. O Ortigosa resolveu mudar o figurino. Diversificar um pouquinho. Uma jogada individual, por que não? Para tentar surpreender como o Ortigosa fez agora. Claro, não dá para você carregar muito a bola. Porque o esporte marca muito fechadinho ali a entrada da área. Então se você toca duas, três vezes na bola, já tem dois, três em cima de você ali. Mas se vislumbra um espaço, por que não arriscar uma jogada individual? Aqui pela direita o Danilo. Tentando o passe para o Diego Souza. Faz o corte ali. O Zé Antônio acertou a bolada no Gandula. Que voa até o boné do Gandula longe. Que verdade. Olha o Diego Souza. Lançamento lá para dentro da área. Buscando o Obin. Antes que ele tirou de cabeça o Igor. Chegou por ali o armeiro. Foi empurrado, né? Foi empurrado pelo Helder Ganja. Mais uma falta. Agora o esporte também vai fazendo uma falta atrás da outra. Ali na frente da área, perto da área. Uma hora essa bola cruzada vai bem para a cabeça de alguém. O gol sai, né? Torcedor do Palmeiras acredita e vibra aqui no palestra. São 15 faltas cometidas até aqui no jogo. 8 do Palmeiras contra 7 do Esporte. Figueroa mais uma vez e Diego Souza. Ali pela meia esquerda. Bom para os dois que são destros. É o Figueroa por cobertura nas mãos do Magrão. Sem grandes problemas. O Campeonato Brasileiro do ano passado, nesta altura, disputadas 34 rodadas, tinha o São Paulo líder com 65 pontos. Este ano mesmo o São Paulo lidera com 59, né? O aproveitamento dos times esse ano é bem menor que no ano passado. Ano passado o vice-líder era o Grêmio com 63 e depois Cruzeiro e Palmeiras com 61, né? Ou seja, o quarto colocado do ano passado teve mais pontos nessa altura do que o líder do campeonato neste ano. Aí o Pimenta tocou ali para o Zé Antônio. Mais atrás a bola para o César. Fica apertado ali, o Palmeiras tenta avançar a marcação. Livrou-se da bola o César buscando lá na direita o Hélder Granja, mas a bola foi embora pela linha lateral. Vai trabalhando o Palmeiras de novo no seu campo de defesa. Danilo. Você viu ali o Levi Gomes. Técnico interino do esporte para essas quatro últimas partidas do campeonato. Vai trazendo a bola o Figueroa. Rolou ali por dentro e rolou mal, né? De novo deu de presente ali para o Moacir. Pimenta, do Pimenta para o Wilson. Ganhou do Edmilson, chegou dividindo e ganhou também do Maurício. Veio o Armeiro para consertar. Bola espirra. O esporte vai ter escanteio lá pelo lado direito. BFC 100% futebol. Carinha do torcedor de boné ali com as mãos na cabeça diz tudo, né? Olha o chegado do esporte de novo. Pimenta tentou ir para o fundo. Foi tocado outro escanteio. O Wilson está dizendo que o Armeiro pegou a bola. Está dando mais um escanteio para o esporte lá para o lado direito. Hoje é de novo o lance. BFC 100% futebol. E o próprio Pimenta. Vai bater o escanteio lá pelo lado direito. Valoriza o que pode a bola parada. Lá vem a bola na primeira trave. Subiu para tirar o Sandro Silva. Armeiro tentou tirar. Não achou a bola. Retoma Helder Granja. Deixou ali com o Igor. O Igor tenta lançar aqui para o lado esquerdo. Vai subir o Durval. Não ajeitou de cabeça para dentro da área. Vai sair Marcos. Vai recuperar a bola do capitão do Palmeiras. O Ortigosa tenta. Não domina. Chegou me parecendo. Chegou solando ali. Me parecendo que a falta foi do Ortigosa. Achei que ele chegou solando a bola ali. Quatro pertinho da jogada marcou. Agora Vila não. No momento desse de dificuldade. Não teria que aparecer um pouco mais o craque do time. O Diego Souza. Que até três, quatro rodadas atrás todo mundo dizia que seria o melhor jogador do campeonato. A posição é legal. Olha o Pimenta. Marcos sai do gol. De novo a zaga do Palmeiras parou. O Adriano Pimenta chegava livre dentro da área. Não é a saída do Marcos ali. Meio de zagueiro. E olha aí de novo o lance. Lá em cima o armeiro dando condição. Aliás Milton, com esse posicionamento de zaga. Com essa facilidade. Com essa falta de concentração. Essa desorganização tática do sistema defensivo. Haja craque para resolver. E só para corrigir não foi o armeiro. Era o Maurício que estava lá do lado esquerdo. Dando condição para o ataque do Sport. Marcos saiu. Vibrou. Chama o time. Chama o time. Veja de novo. Lá em cima o jogador do Palmeiras. Até pela cor diferente ali da grama. E a zaga correndo atrás mais uma vez. Pimenta vai sendo atendido fora do campo. O Sport tem lateral para bater aqui na esquerda. Vai tentando chegar. Outra vez o Sport. É dividido ali com o Edmilson. Agora o árbitro entendeu que houve só o tiro de vinho. Não era a hora de aparecer o Diego. Acabei te interrompendo. Sem dúvida nenhuma Milton. Só que o Diego não está aparecendo hoje. Já não está aparecendo em boa parte. Desses últimos sete jogos do Palmeiras. Que a gente citou. Que 21 pontos o Palmeiras conquistou apenas 5. Parte disso se deve a esse apagão. Já que estamos falando tanto de apagão nas últimas horas. Do Diego Souza. Agora não é só o Diego Souza Milton. O Palmeiras tem se mostrado uma equipe muito intranquila. É verdade. Estava numa situação bem mais desconfortável. Mas num jogo como hoje. Você tem o Ortigosa. Obina. Diego. Esses jogadores mais avançados. Muito bem marcados. Os de trás precisam aparecer um pouquinho mais. Só que você tem ali o Souza. O Sandro Silva. Que não tem tanta essa característica. Eu já pensaria na entrada de um jogador como Marquinhos. Para fazer esse elemento de surpresa. E lá vem o esporte de novo. O Palmeiras continua desarrumado lá atrás. Olha a chegada do Wilson. Arriscou. Tiro direto. Marcos. Outra defesaça do goleiro do Palmeiras. Um foguete do Wilson. Você está revendo. E o Marcos tendo que se virar lá atrás. Porque a defesa abandonou o Marcos. Palmeiras é um catadão ali atrás. Na marcação. Na arrumação. Lá vem mais um escanteio lá pelo lado direito. Já, já. A marca de 42 minutos. Bola alta no meio. Vai passando. Passou. É só tiro de meta. Palmeiras esse ano jogou 30 vezes aqui no Palestra Itália. Venceu 20. Empatou 7. Sofreu apenas 3 erotas. Para o Colo Colo na Libertadores. Por 3 a 1. Para o Santos no Paulistão. Por 2 a 1. Na semifinal do Paulistão. E perdeu para o Flamengo. O único jogo no Brasileiro que o Palmeiras perdeu jogando aqui no seu estádio esse ano. Foi essa recente derrota. Já nessa fase ruim aqui do time. Para o Flamengo aqui. Aí o Sandro Silva. Vai embora o Maurício. O jogo não é esse. Fica todo mundo enfiado lá. E o zagueiro é que vem armando. Olha o armeiro. Levantou para dentro da área. Tira de cabeça o Durval. Completa ali o Moacir. Souza vai pegar a sobra. Deixa para o Sandro Silva. Diego Souza. Não domina direito. Perde a bola. Olha o Dutra. Meteu um chapéu ali para cima do Figueroa. Fica pressionado ali pelo chinelo. Dutra foi bem de novo. Dribble curto no espaço pequeno. Figueroa batido. Fez a falta. Segurou ali o jogador do esporte. O jogo está mais uma vez parado. E aí o Sandro Silva. Bola aqui na direita para o Danilo. Aí para o Figueroa. Chegou o Dutra. E o último toque do Figueroa. De novo acertou o Bandeira. Foi bem na nossa frente aqui. Agora Milton, é aquela história. Tudo bem, o técnico tem que orientar. Mas certas coisas. Os atletas têm que perceber. Fazer um pouco da leitura do jogo. Não adianta o Diego Souza ficar jogando adiantado ali entre o Ortigoso e o Albina. Se o Palmeiras tem uma dificuldade muito grande na saída de bola, na criação, no meio campo. Então é hora do Diego perceber o seguinte. Não, nesse momento eu sou mais útil se eu recuar um pouquinho e tentar ali dar uma criatividade. Fazer a armação da jogada e me aproximar para um arremate de fora da área. Não adianta ficar com os três ali na frente passando fome. Daí ficou o Diego enfiado lá no ataque e armando o Maurício e o Danilo. A falta ali que o juiz pegou do armeiro. Muricy não gostou, a torcida muito menos. Olha o esforço aí do Igor para salvar essa bola. E na sequência o árbitro entendeu que houve falta nessa chegada aí do armeiro. Aí o lançamento para frente. Edmilson tira. Aliás, o Edmilson também está sumidão no jogo. Bola tocada ali para o Sandro Silva. Teve que recuar um pouquinho, né Milton? Diante desse comportamento da zaga, o Edmilson agora já é um terceiro zagueiro. Aí o Souza. Mas era preferível recuar o Souza e deixar o Edmilson um pouco mais à frente. O Edmilson sabe jogar um pouquinho mais que o Souza, né? Pelo menos habilidade um pouco maior. Aí o Obina. Prende, toca para trás. Danilo. Olha só, o Danilo é que tem que resolver. Joga para dentro da área, vai subir o Diego Souza. O bandeirinha já está pegando impedimento. O impedimento do Souza, né? Quando o Diego Souza toca de cabeça aqui no meio, o Souza estava entrando lá do outro lado. Veja aí de novo, ó. Lá no fundo o Souza, ó. Quando toca de cabeça ali o Diego Souza, o seu charalho, o Souza, já estava avançado. Mais dois minutos, Milton. Portanto, teremos até 47. Já estamos dentro deste período de acréscimos do primeiro tempo. 2 a 0 esporte em cima do Palmeiras. Claro que a esta altura, são paulinos, flamenguistas, colorados, atleticanos, cruzeireiros. Está todo mundo rindo à toa, né? Palmeiras perder aqui. No final de semana, o São Paulo pega o Vitória em casa. Tem uma chance de ampliar a sua vantagem. E mais do que isso, o Palmeiras pode perder até o segundo e o terceiro lugar, né? Ele pode ser ultrapassado pelo Flamengo, pelo Atlético Mineiro, que vem na sequência. Milton, e aí, essa torcida, a das cadeiras cobertas, aqui fica bem abaixo aí da nossa cabine. O pessoal já está perto do banco. Já tem muita gente xingando o Muricy Ramalho. É, até uns 10 minutos atrás, a torcida ainda estava jogando junto. Agora a paciência está acabando, né? Aí o Arce deixa ali com o Adriano Pimenta. Pimenta prende a bola, toca para trás ali com o Moacir. Olha a enfiada de bola para o Wilson. Wilson vai sair do gol, Marcos, para recuperar a bola para o Palmeiras. Veja aí o torcedor. Esse é o torcedor que o Marcos se referiu, né? O pessoal das cadeiras numeradas. O Filipão carinhosamente apelidou de turma do Amendoim. Esse pessoal já desceu ali para a grade, porque fica mais perto do banco, né? Para poder xingar com um pouco mais de pulmão. Aí o Figueroa. Deixa a curtinha ali para o Sandro Silva. Mais atrás o Edmilson. O torcedor pede para a definição. Sandro Silva lança para o Ortigosa. Ele consegue dominar. Gira o corpo. Tem o Figueroa entrando livre aqui na direita. Olhou lá para o meio da área. Caprichou. Lá vem a bola. Lobina. Magro. A bola ainda pega na trave e vai para fora. Que defesa espetacular do goleiro do esporte. Foi tudo de manual, né? O cruzamento do Figueroa foi perfeito. A cabeçada do Olmina foi fatal. Não fosse a grande defesa do Magrão. E a bola ainda pegou na trave depois da defesa. Palmeiras insiste na tentativa aqui do Figueroa. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. Com vaias da torcida do Palmeiras. Dois para o esporte. Zero para o Palmeiras no Palestra Itália. No gramado, Marco Aurélio Souza e Carlos Sereto. Sandro Silva, essa é aquela noite que no primeiro tempo dá tudo errado? Verdade. Sabemos que de repente começamos no ritmo muito forte querendo matar o jogo e deu isso aí. 2-0 no primeiro tempo. Agora vamos sentar, vamos começar, vamos para o segundo tempo. Tenta reverter isso para cá. Que nada é impossível. Sereto. Deixa eu conversar aqui com o Wilson. Dá para dizer que se o time do esporte tivesse jogado assim desde o início do campeonato, não estaria nessa situação, Wilson? Com certeza. Esse era o espírito nosso no começo da temporada. Por algum motivo ou outro deixamos, né, perder. Mas vamos terminar esse campeonato com dignidade, jogando desse jeito que é o jeito que o esporte joga. Você está sentindo um Palmeiras nervoso do outro lado? Pela situação. Pela situação, né, a gente veio, conseguimos fazer os dois gols ali e eles não estão conseguindo jogar. Estamos com uma forte marcação. Continuar assim no segundo tempo que com certeza vai ser resultado positivo. Marco Aurélio. Está aqui o Marcos. Está difícil, né? Então, a gente vacilou ali na parte defensiva. O esporte fez gol. É óbvio que no segundo tempo agora a gente vai ter muita dificuldade para virar o jogo. Então, é o que a gente vinha pedindo, né? Não adianta só atacar, atacar, atacar. Você tem que se defender bem. A gente não se defendeu e agora vai ficar complicado. Não dá o topo de desespero. Anil, quando você foi arremessar no lateral e a torcida falando que tem pipoqueiro jogando no Palmeiras agora. Não, não fiz nem. Não é para mostrar para a torcida, não. É porque, sei lá, às vezes eu fico aqui atrás e se o jogador do Palmeiras olha para trás e vê eu desanimado alguma coisa, é perigoso desanimar também. Então, eu fui ali para dar ânimo para o povo que estava de cabeça baixa naquela hora ali. Então, foi na maior vontade não. Foi porque o Maurício estava demorando para chegar e ele ia pegar a bola com o lateral ali e não ia ter ninguém para receber a bola. Então, por isso que eu dei um pique até lá. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 E o Palmeiras Legenda Adriana Zanotto 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 E o árbitro Legenda Adriana Zanotto 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 No dia 22 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto